No âmbito de Coimbra, Região Europeia da Gastronomia, decorreu a final do concurso Young Chef Award 2021. O evento teve lugar na Escola de Hotelaria de Coimbra. Esta é mais uma das iniciativas da Região Europeia da Gastronomia, que se divide em duas fases. Uma fase em que cada Região Europeia da Gastronomia desafia os seus jovens para, com base nos produtos endógenos da região, cozinharem ou confeccionarem uma receita e depois pegarem nessa mesma receita e fazerem uma receita de inovação. E no caso da Inês fez uma maravilhosa receita de arroz doce e depois uma inovação com gelado de arroz doce. Arroz Carolina do Baixo Mondego. Portanto, há sempre essa ligação àquilo que são os produtos da nossa região, essa valorização dos produtos regionais. É extremamente reconfortante ver estes jovens que aderem a esta iniciativa, a forma também de como eles, a sua formação, o apoio que a escola nos tem dado em todas estas iniciativas. E, de facto, agora resta-nos que a fase europeia deste projeto, que vai ocorrer em novembro, no Minho, e que será onde virão todos os jovens chefes a nível europeu, e resta-nos que a Inês, efetivamente, saia vencedora também e tudo faremos para que assim aconteça. Como isto coloco ao vivo, eu não estava à espera de ter ajuda do tipo. Eu tive os três formadores de pastelaria ao meu lado do manhã e, à tarde, a ter aulas com pessoas completamente diferentes, a darem todas a opinião. E até pessoas de cozinha, chefes de cozinha, que são meus chefes e que não são, me ajudaram. E acho que isso deve muito à escola, porque eu não ganho isso sozinha, sem o meu amigo. Inês Cunha a vencer o Young Chef Award, região de Coimbra 2021. Inês Cunha a vencer o Young Chef Award,